Música Saiu ontem a 16ª DLC de The Witcher 3 Galera, essa nova DLC coloca o modo New Game Plus Que nada mais é do que quando você terminar pela primeira vez o jogo Você pode recomeçar o jogo, você liga uma poção de reset Ou seja, você vai recomeçar o jogo já do nível máximo que você tiver Se você não tiver no nível 30, o jogo depõe no nível 30 Se você já tá no nível 30, você só volta do começo do jogo com o nível 30 Essa poção de reset reseta suas habilidades pro zero E você pode remontar toda a árvore de skills do Geralt de Riffia E você também perde as cartas e perde mais algumas coisas Pra você poder repassar o jogo e desbloquear mais conquistas E ter uma nova experiência, escolher tomar decisões diferentes Sem necessariamente passar por aquele trabalho de ficar treinando o Geralt e tal Sensacional, sensacional Mais uma DLC gratuita e a última galera, a última de 16 Entre essas 16 DLCs tiveram algumas Tipo, ah, uma armadura nova, uma arma nova Algumas coisinhas bem mais simples Que algumas pessoas até, entre aspas, criticaram Mas de uma maneira geral, todas foram gratuitas Eram melhorias pro jogo, então super válido O CEO da CD Projekt Red, que é a desenvolvedora do jogo Deu numa entrevista para o GroGamer falando que Lançar DLCs gratuitas não tinha que ser uma exceção E sim a regra O que ele quer dizer com isso, galera? Ele tá criticando diretamente as empresas que lançam o jogo pela metade E vão soltando depois pedacinhos e cobrando cada um desses pedacinhos Sim, é uma sacanagem A gente já sabe que é um mercado que em teoria não deveria acontecer Mas acontece, até por ser extremamente lucrativo para as empresas Muitas empresas defendem que se não fossem pelas DLCs Elas não conseguiriam manter os seus jogos Eles estariam quebrados Aí vem a CD Projekt Red Lança um jogo sensacional Sensacional, porque The Witcher é sensacional Não sei se você curte The Witcher Eu tô apaixonado por The Witcher Eu tenho pouquíssimas horas de jogo Infelizmente eu não tenho tempo pra parar e jogar The Witcher Mas é um jogo sensacional O pouco que eu joguei eu achei incrível É um jogo gigantesco Com horas e horas de diversão 16 DLCs gratuitas E uma que faz você começar de novo E ter o prazer de terminar o jogo de novo Cara, isso é sensacional Agora vão vir algumas DLCs cobradas Do The Witcher Que vão adicionar mais de 30 horas de jogo Então sim, você vai pagar Pra ter mais aventura Pra jogar mais de 30 horas São horas completamente novas Uma experiência completamente nova Sem contar equipamentos Sem contar esse tipo de coisa Mano, o que a CD Projekt Red fez Com o The Witcher Na minha humilde opinião É o padrão que o mercado deveria seguir Simples, brother Você lança um jogo O jogo é caro Eles estão trabalhando esse jogo O The Witcher foi lançado Eu tinha deixado aqui No dia 19 de maio Tá? Foi o release date dele Foi o dia que ele foi solto Estamos hoje no dia 20 de agosto A gente tá em agosto, né? Julho, mês 8 é agosto A gente tá em agosto Cara, são exatamente Lançou ontem, dia 19 Então são exatamente 3 meses, né? Mas pra... Eu sou terrível com o mês Julho, julho, agosto Exatamente 3 meses, cara Então, são 3 meses Trabalhando, desenvolvendo Melhorando E investindo em um jogo Coisa que as empresas não fazem Pelo menos não de graça Não pensando na experiência do usuário Certo? Eu achei muito foda Todo o projeto Do The Witcher O The Witcher Arrebentou nisso E eu acho que... Aliás, eu acho que não Eu espero que mais Mais empresas se espelhem nisso, né? A Rockstar Fez a parte dela também Eu acho que nessa parada De lançar conteúdo gratuito De manter o jogador A parada é Você mantém o jogador Eu acho que a Rockstar Talvez tenha tido uma sacada Um pouquinho mais Positivamente Lucrativa Sabe? Que é aquela venda de cash Com o jogo online A CD Projekt Red A princípio Não apostou nisso Eles apostaram só em fazer Um game brilhante Um game genial E eu honestamente Eu acho que talvez O The Witcher mereça O Game of the Year Tá? Na minha opinião É um dos que a gente pode avaliar E colocar como um favorito Eu não sei nem se ele vai participar Esse ano Mas se ele for participar Eu realmente daria o meu voto Para o The Witcher 3 Pelo projeto Cara, não só necessariamente Pelo jogo Porque o jogo assim É sensacional Merece também Mas pelo projeto De como eles desenvolveram Eu acho que sim A Rockstar Eu também acho que Capricha muito Ela lança conteúdo O tempo inteiro Para o GTA E ela tem aquele esqueminha De venda de crédito Que eu acho válido Sabe? Se eu quiser comprar Para ter um atalho No jogo Mano Ok Não é pay to win Não é nada absurdo Você consegue conquistar tudo Na raça No GTA Mas se você quiser Ter um diferencial Se você quiser ter uma garagem Mais completa Você pode No lugar de dedicar O seu tempo jogando Comprar o cash Montar a sua garagem A casa O que diabo você quer Eu Nossa Na moral Eu bato palma Para essas duas empresas Que assim Se todas as empresas de games Fossem no mundo Fossem assim Cara Seríamos muito mais felizes Sério Teremos vários jogos Os jogos Iam durar muito tempo E a competição Ia ser justa Sabe? Jogos equilibrados E tal Enfim É uma pena Que nem toda ação Assim Eu queria saber A opinião de vocês Não com relação Ao game mesmo Mas com relação A postura da empresa É o que vocês esperam Vocês acham que foi boa Vocês acham que foi ruim Vocês acham que o mercado Realmente quebraria Se as empresas agissem Como a CD Projekt Red Eu quero saber A opinião de vocês Deixem aí No campo dos comentários E se você gostou Do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Eu queria agradecer A apoio de todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Prazo do Fatop Até a próxima E valeu